Gosto de ficar Sentado do lado direito do meu irmão Mais novo Gosto de parar de pé Na estrada velha da rua Do Porto Esperando chuva Esperando sol Esperando chuva Esperando sol Brinco de correr de lado De ficar parado Caio embaixo das varandas Criança de tranças Esperando vivas Esperando almas Esperando chuva Esperando sol Esperando sol Esperando chuva Esperando sol Esperando chuva Esperando sol 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 Dentro da vida, vira um momento tão nobre Quero ter a alegria, viver minha utopia Inspirando, expirando, inspirando, expirando Ah, 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 ah Brinco de correr de lado, de ficar parado Gosto de parar de pé e ficar sentado Esperando chuva, esperando sol Esperando chuva, esperando sol Esperando chuva, esperando sol Espera em chuva, espera em sol Espera em chuva, espera em sol